Música Eu sou um operário, sou um operário das áfrias. Eu exploro muito o tema afro porque eu sou descendente de africano. Música A minha inspiração vem de toda essa vontade de ser uma contadora de história da minha ancestralidade. Música Eu conto as histórias que foram acontecer na África, eu conto as histórias que aconteceram com toda essa vida do africano para o Brasil e conto a história do afro-brasileiro. Música Essa potencialidade toda cultural, que ela está impregnada nem só com a tradição africana, mas também com as irmandades que serviram de preservação da nossa cultura. Isto é Brasil, isto é bênção de civilização. Música Música